O nosso ferry de volta é um pouco diferente, com um monte de caviar, com o tronco um pouquinho mais chique. A gente tá brincando no parquinho que é mais fichuruca aí. Muito bem, veredito final da viagem. O que você achou? Muito boa. Bom, como todo final de viagem, a gente tá cansado. Chegamos agora aqui no terminal de Sahuasa. São oito e meia, quase. Mas valeu, valeu muito a pena. Ótimo passeio. Não sei porque demoramos tanto pra fazer. É verdade. Demos uma super sorte porque abriu um sol, fez um final de semana lindo. Sol todos os dias. Aquele friozinho de andar de casaco, mas nada que atrapalhasse nenhum passeio. Quanto tempo é suficiente pra viagem? Não, eu acho que pra conhecer tudo, assim, foi um tempo bom. Quatro dias. Eu acho que foi muito. Na sexta-feira, na verdade, a gente já chegou tarde, né? Então, dias inteiros mesmo foram sábado, domingo e hoje. Não, eu acho que é bom, assim. Dá pra ir menos? Dá pra viajar no final de semana? Tem gente que vem e volta no mesmo dia. Aí não, aí não dá. Pessoalmente, acho que dois dias é o suficiente. Um dia pra você conhecer alguns pontos da cidade e outro dia pra você ir no museu e conhecer mais alguns outros pontos, né? O museu você vai tirar pelo menos umas três, quatro horas. Quatro, cinco horas. Quatro, cinco horas. Quatro, cinco horas, mais ou menos. Com criança, quatro horas a gente conseguir ficar. É. Sozinho acho que até mais. Agora a gente ganhou. Ou menos. É. Agora a gente vai pra casa, meu amor. Agora a gente vai pra casa, o Eric tá morrendo de sono, cansado. Certo, Eric? Mas você gostou da viagem? Você gostou da viagem? Não. Qual sinal você faz assim? Tchau. 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 Não, de boca cheia não, né? Não, de boca cheia. E é isso. Vale a pena. Bem bacana. Muito legal. Pontos sensacionais. É bem diferente, né? Arquitetura e a cidade, mas o clima, o ritmo da cidade é diferente de Vancouver, né? Pessoas simpáticas. Muito bom. Gostamos. Sim. Recomendamos. Tchau. 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 Tchau.